Nossa, vamos falar de... Deixa eu ver... Não, vamos falar de Copa América. Claro que a gente vai falar de Loki, né, Nuno? Vamos lá, pode começar. Oi, gente, tudo bem? Eu sou o Nuno! Oi, gente, tudo bem? Eu sou o Antônio, eu sou o pai do Nuno! Eu sou o filho do Antônio! E estamos aqui para mais um vídeo do canal... De pai para filho! Muito bem, mas antes de começar o vídeo... Recadinhos do Nuno! Deixa o like, se inscreve no canal e ativa o sininho das notificações para não perder nenhum vídeo. Mas antes da gente começar o vídeo propriamente dito, não esqueçam da nossa promoção. Curtam, é... Critiquem, dê sugestões, falem o que acharam dos vídeos... Curtam também, curtam bastante também. E concorram a... Balde de Bibboga, NFL Cantão Esportes... Copo com Canudo, NFL Cantão Esportes... Hellboy, Sementes da Destruição... E a Bola Oxo... Muito bem! E hoje... Vamos falar do sexto e último episódio da série... Mas antes de começar a falar... Editor, alerta de spoiler! Muito bem, muito bem, muito bem! É isso aí! Vamos lá, gente! Vamos falar um pouquinho? O episódio começa quando acaba o outro, né? Acabou o vídeo, tchau! Ah, desculpa! Acabou o vídeo, tchau! Nossa Senhora! Que paulada, que... Tá bom o vídeo! O Nuno ultimamente, cara, ele tá tendo prazer de me machucar nos vídeos, cara! Gente, eu juro que sem querer! É, mas você que é muito estabanado! Tá bom, vamos lá! Como começa o vídeo? O vídeo? É, como começa o episódio da série? No fim do outro! Tá, e como começa? Ah, começa com... Eles indo pra... Pro castelo lá e tal, né? Desenvolve! Eles vão lá pro castelo... Aham! Pra descobrir quem é que traz... Quem é que tá por trás de tudo isso! Cara, então... Depois eu quero falar um negócio! Então fala! Depois eu quero... Vai pra frente que eu quero falar! Tá! A gente vai falar um pouquinho sobre esse episódio, eles chegam no castelo, né? E aparece a reloginha, né? A reloginha aparece! Mano, assim, no começo da série ela é bonita, fofinha e tal... Engraçadinha! Mas na realidade ela é bem macabra! Ela é muito macabra! A conversa dela com o Loki e com a Sylvie... É, com o Loki e com a Sylvie... Foi meio assim, cara... Nossa! Mas tudo bem! Vamos lá! Achei meio... Aí ela volta... Depois que ela sai... Depois que ela sai da conversa com o Loki e com a Sylvie... Ela volta pra VT! O que que acontece quando ela volta pra VT? Mas antes disso, a reloginha... Ela tenta manipular, né? Não, sim, ela tem a conversa tentando manipular os dois... Ah, é... Quer vencer os vingadeiros de Nova York? É... Matar o Thanos? Quer ter a Manapola bem finita? É, tudo isso... Mas... 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 Não é bem por aí... É... O que que acontece? Basicamente... Ela volta pra VT e encontrar com a Ravena... Ramona... Ramona, é... Ravona... 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 E aí fala... É um reclamo... Tá... E aí ela fala assim... Olha... Já deixei os arquivos baixando aqui... Como você me pediu... Tal... E aí a Ramona vai olhar... E fala... Mas não foi... Não foi... Isso que eu pedi... Não foi isso que eu pedi... E ela... E ela fala... Não, mas ele acha que você tem que saber disso aí... Daí a Ramona... Ele quem? Tchau, vou leitura! E aí ela some... O que que acontece? Depois... É a entrada do Mobius... O melhor personagem na série... O Mobius entra na sala... E começa a conversar com a Ravona... Com a Ravona... Ravona... E... Ele tava com um negócio aí... Colégio... So can't... So can't... All done... É... Não... Era a Roosevelt... Roosevelt... É... Era do Roosevelt... É... E daí... Eles descobrem que ela era... Era a diretora desse colégio... Era professora, não... Não, diretora do colégio... Diretora? É... Diretora do colégio, né... Em 2018, mano... Alguma coisa assim... O Maquiano Bom... Foi aquele... Foi? Foi... Então tá... Então foi... O que que acontece? Ah... Eles se confundem inteiro... O pessoal da VT... Exatamente... Interessante... É que... A... A... A Sylvia e o Loki... Descobrem quem tá por trás disso... Uau... E quem tá por trás disso... Calma, calma... Calma... Não é exatamente ele... É uma variante dele... É... Exatamente... É uma das... Das... Variantes dele... Variantes do Ken... Do Ken... Sim, do Ken... Gente... Que não é realmente o Ken... Que é na... Que é... O ator... Jonathan... É Jonathan... Não, eu vou lembrar... Peraí... Jonathan Majors... Majors... Jonathan Majors... Eu achei... Que o final dessa... Desse episódio... Que ele seria o sexto e último episódio da série... A gente pode... Ia linkar... Ia linkar com algum filme... E ele esperava que linkaria com... Homem-Formiga e Avespa... Uma quantomania... Exatamente... Mas não... 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 Por que não? O Loki e a Sylvie... Discutem... Discutem... Se eles querem o trono da AVT... Na realidade não é bem isso... Trono do tempo... Se vai matar ou não... O Ken... Entendeu? É o Bernardo... Oi Bernardo... Ele tava vendo o Loki... Ele tava vendo o Loki agora... Ele assistiu com a gente... E agora tava assistindo de novo com a mãe... E... O que que acontece? Eles brigam... Porque o Loki não quer que ela mate o... O Ken... E acontece uma coisa super legal... Mano... Eu esperava isso... Desde o terceiro episódio... O terceiro episódio foi em Lamentes, né? É... Eles se beijam... Miracle, Miracle, Miracle... Miracle, Miracle... E a Sylvie... Joga o Loki pra AVT... Joga o Loki pra AVT... E mata o Ken... E mata o Ken... Aí naquele tudo... Aquilo lá... Começa a ter aquele monte de ramificação... O Loki vai procurar... O Mobius... O Mobius... Chega lá pra falar com o Mobius... O que que acontece? O Mobius não sabe quem é ele... Sim... O Mobius não sabe quem é ele... Não... E aí quando olha a estátua gigante... Tem aquela estátua... Aquelas três estátuas gigantes dos guardiões do tempo... São trocadas... Tá trocada... Parece só a estátua do Ken... Realmente... E aí... O que que acontece? Aparece... Fim... Que aparece o Fim... Aparece o Nuno... Pós-crédito... Não... Calma... Calma... Deixa eu terminar... Deixa eu terminar... Aparece aí um... Aí acabou... Acabou o episódio... Aí a gente correu lá pra ver se tinha cena pós-crédito... E... E tinha... Tem uma cena... Que é... A ficha do Loki... Na hora que abre... Lá o feição... Lá o feição do Loki... E vem um carimbo em cima... Pum... Loki continua para a segunda... Não... Não, não tá escrito isso... Tá escrito... Loki retorna... Will... Season 2... Loki retorna pra temporada 2... Yes! Teremos uma temporada 2 de Loki! E eu acho que... O filme... Eu não sei se... Qual vai ser lançado primeiro... Vai ser o Quantumania... Ou o Loki segunda temporada... Loki segunda temporada... Mas dependendo do que for... Vai ter o link mesmo... Quantumania... Quantumania... Eu acho que é só no final do ano que vem... Ah... Então se for assim... Não tenho certeza... A segunda temporada de Loki é o ano que vem... Se for assim... Eu acho que a segunda temporada de Loki... Vai linkar pro Quantumania... Pode ser... Porque... Aquilo não é realmente o Kang... Minha teoria é que aquilo não é realmente o Kang... E... O... A variante do Kang... Explica... Que... Que eles viviam em harmonia... E daí começou uma guerra... Graças a uma variante... Não... Há várias variantes... Não... As variantes... Guerravam entre elas... Uma variante começou a guerra... E as outras variantes foram brigar na guerra... Hum... E daí eu acho que essa variante seria o Kang... 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 Todas são Kang... Sim... Como todos são Lokis... Sim... Sim... Mas eu acho que realmente aquele... Que assim... Teria um Loki bom... Eu acho que ainda existe... Um Loki bom... Um Loki mais ou menos... Um Loki ruim... O Loki jacaré... Há 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 há... Gente... Ficamos por aqui... Daí eu acho que... Daí lá... Tem o... Kang cientista... Tem o Kang astronauta... Daí eu acho que exista... O realmente o Kang... Que é o vilão... Entende? Tá bom... Ficamos por aqui... Não esqueçam... De seguir a gente... De se inscrever... Curtir... Comentar... Para participar da promoção... Vai lá no nosso TikTok... Vai lá no nosso Quai... E acompanha a gente... Tá bom? Beijo no coração de todos... Editor... Coloca um Quai aí... E fiquem com Deus... Ou TikTok aliás... Põe um TikTok aí... Vai... Beijinho... Tchau, tchau... Tchau... Heróis esquecidos da Marvel... Parte 1... She-Hulk... A versão feminina do Hulk... A versão feminina do Hulk... A versão feminina do Hulk... A versão feminina do Hulk ainda não deu... Ar da graça nas películas... Mas isso não deve demorar a acontecer... Pois o diretor da Marvel Studios... Disse recentemente que a mulher Hulk... Vai debutar no cinema... Após sua série no Disney Plus... Exatamente... Tá programado para esse ano ainda... A estreia de She-Hulk... Gente... Se inscrevam no nosso canal do YouTube... O link está aqui nos comentários... Curtam lá... Curtam aqui... Se inscrevam aqui... Tá bom, gente? Tchau... Até amanhã no próximo vídeo... Tchau... Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho